Música A síndrome de Charles Bonneté é um transtorno que ocorre especialmente na as pessoas cegas ou com algum tipo de cegueira. Música Trata-se de alucinações visuais e silenciosas, muitas vezes ocorrem em pacientes com tumor na região do cérebro responsável pela visão, mas estas e nidromenante em relação com demência ou envelhecer. Música A característica principal desta síndrome, que atinge indivíduos cegos ou com alguma limitação visual, é que nunca tinha relação com algo que as era familiar ou memórias do passado, na síndrome de Charles Bonneté, que se vejam sempre imagens que ou lorida em geral, com rostos com as vezes em predeformados ou irreconhecíveis as em relação entre elas. Música Este tipo de alucinações surgem de forma repentina e desaparecendo da mesma forma. Esta síndrome foi descrita pela primeira vez no zecoloxia e por Charles Bonneté que de alzão nome a síndrome que identificou. Música Em alguns casos, o médico poder aceitar medicamentos, como aqueles usados no tratamento da epilepsia ou da doença Adepa-Rikunson. Música Além disso, quando a pessoa está a ter uma alucinação, devem mudar de posição, movimentar os olhos, estimular outros sentidos, como a audição, através de música ou audiolivros, reduzir ou estresse e a ansiedade. Música 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 Música